Olá, boa tarde, cá estamos então para dar as novidades do dia 2, etapa concluída, terminamos, fizemos a etapa completa, correu tudo bem, foi a melhor de todas, digamos assim, foi uma etapa limpinha, já se nota muito a evolução do piloto, tivemos muitas dunas hoje e passámos todas sem dificuldade, está no bom caminho e de uma maneira geral o balanço do Rally é positivo, porque se nota esta aprendizagem, esta impressão do João, que deu-se muito, diria que ele agora estava pronto para começar o Rally. Boa tarde, como Jorge já disse, já acabou o Rally de Marrocos, temos hoje a última etapa e correu tudo de feição, temos só ali dois pequenos atascantes na Dunas, mas nada de muito grave, o balanço é muito positivo, fizemos muitos quilómetros e a aprendizagem das Dunas foi o que nos trouxe cá, foi para aprender e evoluir, portanto o balanço é bastante positivo. Boa tarde, como já dissemos ontem, hoje eu e o Paulo não fomos, não tínhamos carro para ir, mas o balanço da corrida no geral é positivo, eu aprendi muito das Dunas, gostei muito de andar com o Paulo aqui em Marrocos e pronto, devemos vir para outra próxima. Olá, boa tarde, está feito, mais uma edição do Rally de Marrocos, enfim, para nós não roubou da forma que tanto gostaríamos, mas a vida é assim, não vale a pena estar a olhar mais para trás, vamos olhar para o futuro, gostei imenso que o João tivesse desfrutado disto, porque enfim, se ele gostou, eu também, por inerência, também vou desfrutando do prazer que ele tem desta vida que vamos fazendo juntos. Acho que o balanço é muito positivo, o David aprendeu, o João aprendeu, o Jorge foi capaz de ensinar ao João toda a experiência que já vem acumulando ao fim destes anos todos, enfim, a ajuda que podia com o David com a navegação, ele esteve muito, muito bem na navegação, as coisas, enquanto tivemos carro, as coisas correram bastante bem, portanto, o resultado é bastante positivo, voltamos para casa, enfim, um bocadinho angustiados com o tema, mas para o ano a mais. Tchau! Tchau!